Agora vamos ao vivo a Chapecó porque tem notícia boa para a economia do Estado, é isso né Vitor? Boa noite! Boa noite Sibeli, é isso mesmo. A China aprovou a exportação de subprodutos de carne suína de Santa Catarina. O anúncio foi feito hoje pela Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, em sua conta oficial no Twitter. No total, são sete plantas frigoríficas que foram habilitadas para exportar. Seis delas ficam aqui no oeste do Estado e uma no Vale do Itajaí. Segundo o Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do Estado, a expectativa por conta disso é um aumento de oferta de empregos no setor, além de um incremento no faturamento de 60 milhões de dólares por mês. O Estado é o maior produtor nacional e também o principal exportador de carne suína do país. Em 2018, foi responsável pela exportação de mais de 50% de carne suína no país todo. Sibeli, eu volto com você no estúdio.